Olá meus amigos que estão me acompanhando nas redes sociais em especial aqui ao canal do YouTube JP do Araguaia registrando para vocês nesta segunda-feira como é que está o movimento aqui em Barra do Garças que não param gente olha aí, eu estou aqui praticamente próximo a Castrilon Autopeças e também o estacionamento São Paulo bem aí em frente a Igreja Universal para mostrar para vocês nesta segunda-feira que já inicia com o fluxo de veículo aqui em Barra do Garças e todo mundo pedindo Anel Viário, cadê você? nós estamos aqui só para te querer eu estou aqui registrando para vocês para mostrar a imensa fila de carretas que se formam bem no centro de Barra do Garças passando Barra do Garças Pontal do Araguaia e Aragarças eu não sei o que vai acontecer mas fiquem calmos porque as últimas matérias que eu fiz aqui no canal se vocês quiserem ver como é que está o andamento do Anel Viário da obra do Anel Viário tanto de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e também Aragarças está tudo aqui no contexto nos vídeos do JP do Araguaia recentemente nós estivemos aí mostrando para vocês como é que está o andamento da obra das obras aí do canteiro do Anel Viário são muitas pessoas pedindo JP, como é que faz JP? como é que faz com esse trânsito caótico esse trânsito infernal gente, vamos ter um pouquinho de paciência como diz aí segundo as informações que nós obtemos em questão do prazo de entrega diz que vai ser em outubro vamos esperar que em outubro desse ano de 2022 essa obra seja concluída olha aí, olha o movimento gente é o momento que inferniza toda a população tanto de Barra, Pontal e Aragarças principalmente agora que agora já é 11 horas mais 40 minutos dessa segunda-feira e o trânsito continua porque as carretas param tem uns que param bem na hora que estão fazendo o cruzamento do semáforo o semáforo fecha aí impossibilita que as pessoas possam trafegar por causa do fechamento das carretas muita gente estão aí morrendo de raiva mas calma aí gente calma aí que o Anel Viário está chegando e bom aproveitando que eu já estou nessa localidade aqui na Avenida Ministro João Alberto deixa eu fazer um jabazinho aqui rapidamente para quem quer comprar em um veículo novo ou importado zero ou usado na Tudo Automóveis aqui onde estou filmando gravando esse vídeo falando dessas carretas aqui tem um veículo certo que você vai encontrar aqui na Tudo Automóveis fica na Avenida Ministro João Alberto né aqui no centro de Barra do Garças bem no centrão com o telefone 663401-6600 venha para cá traga você e sua família e vem escolher o veículo aí da forma que você quer de pagamento tá abraço a todos aqui da Tudo Automóveis eu estou aqui mostrando infelizmente esse movimento dessas carretas meu Deus do céu ei JP danado vai chegar e muitas coisas estão aí para facilitar a vida de todos de Pontal Barra e Aragas por isso se você não for inscrito inscreva no canal do Youtube clica no sininho deixa um like e um joinha para o JP siga nós também no Instagram Facebook Twitter canal do Youtube e o JP no TikTok fazendo os vídeos mais engraçados para vocês tá joia gente é isso aí é nós que filmam vocês que assistem que Deus nos ajude com esse trânsito caótico aqui em Barra do Garça gente é nós é nós é nós que filmam vocês que assistem até o próximo vídeo